Então vamos lá meus amigos e minhas amigas fazer um videozinho aqui de comparação vamos comparar a Husqvarna Svartpilen 401 com a KTM Duke 390 como muita gente já sabe aqui a Husqvarna pertence a KTM a Husqvarna empresa de origem sueca pertence a KTM que é uma empresa de origem austríaca e as duas dividem aqui nesses dois projetos, nessas duas motos aqui muita coisa em comum a base da Wittpilen e da Svartpilen 401 é a base da KTM Duke 390 elas dividem o quadro de treliça, dividem o motor se a gente for ver as especificações das duas motos, quase todas as especificações são exatamente iguais em termos de mecânica e eletrônica as diferenças mais berrantes são em relação ao visual e também alguns detalhes que vou tentar ir mostrando aí durante a passagem desses dois vídeos eu fiz o test ride nas duas motos, a KTM Duke 390 eu fiz vários test rides logo que chegaram aqui no Brasil eu enchi o saco do pessoal lá da KTM fui muitas vezes, acho que eu fiz uns 6 test rides nas KTM Duke 390 e também nas 200 são ótimas motos, divertidíssimas de serem pilotadas eu gostei muito, gosto muito da linha Duke da KTM e a Svartpilen, tive aí o contato com ela no último sábado fiz um test ride até bem longo com ela, andei bastante apesar dessas motos terem muito em comum em termos de mecânica em termos de quadro, suspensão e etc a experiência de pilotar uma e pilotar a outra é bem diferente pelo menos para mim, a sensação que eu tive é que eu estava em equipamentos completamente diferentes para mim pelo menos a experiência de pilotar uma moto não é só a questão técnica não é só a questão da medição do curso da suspensão ou então dos números precisos de torque e cavalaria mas tem uma experiência um pouco mais abrangente aí que eu vou tentar explicar aí durante o decorrer deste vídeo de comparação então vamos começar aí com uns aspectos um pouco mais palpáveis mais fácil de ser explicado e mais fácil de se ter consenso entre as pessoas que é a parte mais técnica aí de diferença entre essas duas motos e depois eu parto para uma parte que eu considero a mais importante na experiência do motociclismo que são as emoções que um determinado da moto pode te proporcionar então começando aí com uma avaliação mais técnica, mais palpável onde a gente pode fazer comparação numérica entre uma moto e outra a gente vai ver que muita coisa é igual como o motor a cilindrada é a mesma, a potência declarada é a mesma, a cavalaria, a torque a mesma coisa nas duas sistema de refrigeração líquido também o quadro é o mesmo de estrutura tubular de treliça de aço a embreagem é a mesma, a embreagem deslizante você tem nessas duas motos a mesma coisa a seis velocidades, a suspensão dianteira e traseira é a mesma pelo que eu li, pelas especificações que eu consegui são exatamente o mesmo curso de suspensão nas duas os freios são exatamente iguais também e o que deu para notar de diferente aí é a distância ao solo a Svart Peeling é com 170 milímetros enquanto a Duke com 185, a Duke um pouquinho mais alta do solo em relação a Svart Peeling na verdade, a gente está comparando a Svart Peeling 401 a altura do assento até o chão na KTM Duke 390 é um pouquinho mais baixa 830, enquanto na Svart Peeling é 835 milímetros 83 centímetros e meio a capacidade do tanque de combustível também é diferente na Duke são 13,4 litros enquanto na Svart Peeling são 9,5 litros em relação ao peso das motos eu vi muita informação desencontrada em sites diferentes em alguns diziam que a Duke 390 é um pouquinho mais pesada que a Svart Peeling em outros diziam o contrário mas vou considerar aqui que elas pesam a mesma coisa não é significativa a diferença entre elas agora saindo um pouco da parte técnica vamos a uma questão aí mais de visual se a gente olhar aqui no próprio vídeo a gente vê que apesar da câmera não ter pegado muito das motos pelo menos nessas tomadas aí dá pra ver que a gente sentado na moto a gente enxerga coisas completamente diferentes de uma moto em relação a outra a Svart Peeling aqui embaixo a gente já vê pelos espelhinhos redondos que ela remete a uma coisa um pouco mais clássica aquela barrinha que liga o guidão ali remete também muito ao estilo mais clássico de uma Scrambler né ou das trails um pouco mais antigas enquanto você olha enquanto você olha a KTM Duke 390 você vê pura tecnologia aqui um painel grande praticamente um tablet ali na sua frente com um marcador muito bacana esse marcador aqui tem informação pra você passar o dia inteiro se divertindo com ele mas tudo isso na Duke remete a uma moto muito do presente da modernidade que a gente tem atualmente se você comparar tem motos aí mais ou menos parecidas com ela uma linha mais ou menos parecida com as linhas da Duke no mercado coisa que o pessoal da Husqvarna com a Svart Peeling resolveu mudar bastante sair muito dessa linha de motos convencionais que a gente tem hoje em dia ela fez uma conexão do passado com um estilo mais Scrambler mais clássico com a Svart Peeling também tem a versão Vit Peeling 401 que é uma Cafe Racer então fez essa conexão lá do passado com alguma coisa lá do futuro e por isso até ela não é tão bem compreendida não tão entendida como uma moto que faça parte das coisas comuns que a gente enxerga no dia a dia ela então tem um visual muito diferente da Duke 390 você olha uma ao lado da outra vou botar depois uma foto das duas vai parecer que são motos completamente diferentes a Svart Peeling tentando esconder um pouco o quadro de treliça é tudo em preto tenta dar uma reforçada muito mais naquela carenagem lateral dela e naquele conjunto compacto que dá aquela simplicidade que as Cafe Racer que as Scrambler tinham no passado só que com uma visão de bastante futuro então são motos de visual completamente diferentes agora a gente vai ver umas imagens um pouco mais próximas vai dar uma olhada que a Svart Peeling já não tem aquela cara de mosquito como alguns falam da Duke eu acho bacana essa frente mas muita gente não gosta então tem muita coisa a tanque é diferente o painel é completamente diferente são motos que não tem realmente nada em comum olha o painel aqui da Duke ali em cima dá pra ver que tem uma série de controles pra controlar todas as funções que aparecem naquele painel já a Svart Peeling aí remetendo a uma coisa bem mais simples um painel até bem parecido com os da Ducati Scrambler redondinho, com tudo muito compacto ali informações básicas um painel completo é claro mas muito mais simples do que aquele tablet ali que a KTM Duke 390 carrega a gente está vendo aqui do lado aquela treliça muito aparente na Duke já na Svart Peeling a treliça é um pouco coberta principalmente a parte daquela mais de trás olhando do lado a gente vê as rodas raiadas da Svart Peeling enquanto a Duke com rodas de liga leve disco de freio é a mesma coisa e então apesar de muita coisa em comum em termos técnicos, em termos visuais eu acho elas muito, muito diferentes e também na questão do desempenho pelo que eu soube a Svart Peeling recebe uma pimentinha no seu mapeamento aqui no Brasil não sei se lá fora também é a mesma coisa mas a sensação que eu tive ao pilotar a Svart Peeling que ela tem respostas mais rápidas mais agressivas do que a KTM Duke 390 então se a gente for fazer uma comparação em termos de experiência dá para dizer que você está andando em motos diferentes a sensação que traz para você na pilotagem são de motos diferentes é um conjunto de coisas não só o desempenho que eu senti um pouquinho melhor na Svart Peeling mas também a sensação de sentar na moto a ergonomia da Svart Peeling eu gostei muito nesse estilo scrambler dela a KTM também tem uma ergonomia muito boa mas o banco da KTM Duke eu não gosto muito eu achei ele muito duro apesar de ter uma suspensão boa também na Svart Peeling eu tive uma sensação de mais conforto a posição do guidom, das pedaleiras na Svart Peeling eu achei melhor do que a configuração que é da Duke que eu também gosto na Duke eu acho que as minhas pernas ficam um pouco encolhidas demais para trás na Svart Peeling eu não tive essa sensação pelo menos nesse primeiro contato em termos de agilidade no trânsito as duas são ótimas apesar de eu ter sentido esse torque um pouco mais forte na Svart Peeling as duas são muito ágeis são muito boas muito divertidas as coisas que eu falava quando eu testei logo que chegaram aqui as Duke 390 que elas eram extremamente divertidas realmente é a sensação que eu tenho tanto na 200 quanto na 390 mas nessa comparação aqui que a gente está fazendo entre a Duke 390 e a Svart Peeling eu achei a Svart Peeling mais divertida outra componente também é a componente aí psicológica ou emocional o fato de você pilotar uma moto que você praticamente nunca viu rodando nas ruas como foi o caso da Svart Peeling que eu testei ou pilotar uma KTM Duke que é uma moto já bastante vendida aqui no Brasil então você encontra nos estacionamentos onde eu trabalho lá tem 3 Dukes mas a VT Peeling você está tendo uma experiência numa moto em que você não vê eu pelo menos nunca tinha visto ela andando no trânsito nunca tinha visto ela andando ao vivo somente em vídeos então vai se formando algumas componentes aí psicológicas em que você tem a sensação realmente que está em motos completamente diferentes por um lado a VT Peeling é uma moto super exclusiva uma raridade digamos assim você tem a experiência de pilotar essa moto e a KTM Duke é a experiência de pilotar uma moto que você já está bem familiarizado e na Svart Peeling me capturou essa sensação de que realmente estão juntando uma coisa do passado com uma coisa do futuro eu que gosto de motos clássicas também sentir nela essa questão clássica de buscar uma Scrambler e jogar ela lá no futuro e presentear a gente no presente com a possibilidade de estar tendo essa experiência futurística e um link com o passado é difícil explicar, eu sei provavelmente vai ser difícil concordar também comigo mas quem tiver essas experiências de testar essas duas motos vai ver que o astral sobre uma moto é um astral diferente do que você tem em outra moto e para finalizar esse vídeo vamos aí a parte mais polêmica de uma comparação entre essas duas motos aqui no Brasil que é a questão do preço se a gente comparar os preços aqui no Brasil fica até, eu não digo injusto a comparação mas eu acho que perde um pouco o sentido da comparação de preços porque certamente alguém que goste dessas duas motos e digamos que fosse escolher mas tivesse em dúvida se fica com a Svart Peeling ou a Duke 390 aqui no Brasil a dúvida certamente se desmancharia no momento em que soubesse do preço o preço da Svart Peeling é R$ 49.990 enquanto a Duke 390 é R$ 23.990 então tem uma diferença abissal de preço entre essas duas então no Brasil fazer essa comparação para uma tomada de decisão por exemplo não faz nenhum sentido escolher a Svart Peeling porque o preço dela é para mortais para as pessoas normais consumidores normais é uma diferença extremamente grande isso tira completamente a Svart Peeling de um mercado grande um mercado maior um mercado de imortais como a maioria de nós que se preocupa com o preço quando tem que comprar alguma coisa e coloca lá no mercado de nicho de nicho de pessoas que tem muito dinheiro e não tem tanta preocupação pelo preço que vão pagar por aquilo que desejam eu desejo ter uma desejaria ter uma Svart Peeling se eu tivesse muito dinheiro mas infelizmente não é o caso essas motos tem mercado tanto é que já foram vendidas aqui no Brasil e como provavelmente não vão aí partir para o tipo de operação que tem a KTM por exemplo com as fábricas lá em Manaus as montadoras lá em Manaus ela vai continuar sendo 100% importada vai continuar com preço aí impraticável pelo menos para a maioria das pessoas mas então era isso foi a comparação que eu consegui fazer gastei meu latinho aqui tentando mostrar semelhanças e diferenças entre essas motos eu classifico como a principal diferença a experiência como um todo você andar em uma moto rara uma moto exclusiva é uma experiência que eu pelo menos achei bem bacana pena não poder colocar na minha garagem uma belezinha como a Svart Peeling mas como muitas outras motos maravilhosas que eu já experimentei tem videozinhos aí no meu canal a grande parte delas eu posso experimentar mas não posso nem pensar em comprar tento aqui trazer para vocês um pouco da curiosidade um pouco das minhas impressões e dos meus palpites a parte sempre mais divertida dos meus vídeos depois são os comentários onde a gente bate um papo aí bacana agradeço a todos vocês pelas participações quem puder dar um like para divulgar um pouco mais esse vídeo e vamos em frente um grande abraço e até o próximo vídeo